Nosso próximo exercício é a panturrilha unilateral no step. Você vai fazer primeiro com a direita e esquerda ou vice-versa. A ideia é manter sempre a primeira perna a mais fraca, tá? Aí você vai fazer até a falha mais fraca primeiro, depois você faz a mais forte o mesmo tanto que você fez a mais fraca. No meu caso aqui, a esquerda é a mais fraca, então o que você vai fazer? Vai apoiar o pé, o outro pé você joga no tornozelo, sobe lá na ponta do dedão e desce até alongar. Sobe lá na ponta do dedão e desce até alongar. Não é para fazer o movimento dessa forma, tá? O movimento deve ser pausado e feito com calma e bem concentrado. Desceu, alongou, subiu lá na ponta do pé. Desceu, alongou, subiu até lá na ponta do pé. Movimento com calma. Se na esquerda, que é o meu caso, conseguir fazer 15, 16, 17, no máximo, aí eu vou para a perna mais forte e vou fazer a mesma quantia da outra para tentar a longo prazo estabilizar e fazer com que as duas alcancem a mesma força e a mesma resistência, ok? Então, vamos para o próximo. Então, vamos lá.